Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar aqui mais um vlog, vida real. Tava por aqui tirando umas fotos de umas camisas. Esse tecido aqui tá maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu amei esse tecido aqui, ó. Aí eu tô tirando umas fotos de umas camisas masculinas. Aí baguncei tudo aqui já. Acho que vou fazer só essa abertura agora, porque tá quase na hora do almoço. Mas eu quis mostrar pra vocês aquele móvel que eu comprei, né? Móvel não. Aramado, não sei nem como é que chama isso aqui, gente. Mostrei pra vocês num vlog aí anterior, né? Eu vou desmontar ele. Eu tô com uma ideia aqui pra fazer ele. Tipo de cabideiro. É a sua primeira vez por aqui. Se inscreve no canal, vem fazer parte aqui do meu cantinho, tá? Se você não me conhece, meu nome é Márcia. Eu sou aqui de Belém do Pará. Sou a bloqueira atrapalhada de Belém do Pará, gente. Se inscreva no meu canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por aqui, ó. Gravo de tudo, gente. Inclusive sobre as minhas vendas. Sou uma vendedora. O que é que tu vende? Eu vendo tudo, gente. Tudo que tu pode imaginar. Tem alguma coisa aí que tu quer que eu venda? Passa pra mim que eu vendo. Eu vendo. E eu vou... Tô com uma ideia aqui. Eu vou desmontar ele todinho, olha. Eu vi que ele é todo parafusado aqui, ó. Aí eu vou desparafusar essa parte aqui todinha. Só que eu acho que eu vou ter que pagar pro meu vizinho aqui, que é serralheiro, pra ele colocar aqui no meio uma peça aqui. E ele vai ficar tipo um cabideiro aqui em cima, gente. Isso aqui vai sair, essa parte de trás, esse quadrado todo aqui externo vai sair. Essa grade maior eu vou retirar ela. Ó, vocês estão vendo? Ela tá aqui no meio aí. Não dá pra deixar... Eu quero deixar reto aqui, ó. Cabideiro aqui. Essas camisas todas colocadas aqui. E esse aqui, eu quero ver se dá pra girar ele e colocar ele como prateleira aqui. E aqui embaixo, ó. Já coloquei, gente, aquelas minhas caixas. Deu certinho aqui. E eu acho, eu olhando aqui, dá pra colocar três caixas aqui. Ignora o sujo, tá, gente? Ignora. Ignora o sujinho aí. Tinha uma estante aqui, né? Eu retirei e ainda não limpei. Então, eu tenho... Dá pra colocar três dessas aqui, eu acho. Aí dá pra colocar coisas dentro, né, gente? Tipo estoque, umas camisas dobradinhas ali. Aí ainda dá pra fazer uma prateleira bem aqui. E eu tô mostrando pra vocês antes de desmontar ele, tá? Porque eu quero mostrar ele depois da minha ideia aqui, tá? Depois que eu tiver feito aqui as minhas ideezinhas, tá bom? Pronto, gente. Tirei as pecinhas daqui, ó. Aí eu vou colocar só uma peça aqui no meio, assim, ó. E esse aqui, ó. É bem facinho, gente, ó. Só desenroscar aqui. E dá pra mudar a posição. Aí, no caso, eu vou tirar. Eu vou pintar, gente. Eu vou mandar pintar esse ambiente todo aqui, ó. Porque ele tá todo. Esse aqui, ó. Marca de mão na porta. Essa parte aqui toda. Eu vou pintar, tá? Bom dia, gente. Sábado já por aqui. Ontem era sexta-feira, né? Que eu mostrei pra vocês. Só comecei mesmo ontem porque... Eu tava querendo... Mostrar ali o comecinho, né? Desmontando ali o... Aquele aramado ali. Por isso que eu comecei ontem. Mas eu não ia gravar mesmo ontem nada. Porque tava bem na correria. E eu não ia fazer nada, né? Cozinha. A pia tá limpa, gente. Mas o fogão sujo. É como... Arrumar o quarto... E não arrumar a cama, né? Tá sujo meu fogãozinho, mas... Eu vou limpar ele. Já tô prontinha aqui pra sair. Vou só tomar um negocinho quente. E vou treinar, gente. Hoje é sábado. Mas dia de sábado tem treino, tá? Opcional lá, assim. Tem dois horários só. Porque dia de semana tem todos os horários. De manhã até de noite. Aí no sábado só tem dois horários. Aí eu vou agora de manhã lá. Porque essa semana foi meio quebrada, né? Na segunda-feira. Foi depois do sírio. Não teve, né? Muita coisa não funciona. Principalmente pela parte da manhã. Aí teve dia das crianças também, né? Mas agora... Hoje tem. Aí eu vou lá, né? Pra não ficar muito desfalcada a semana de treino. Porque quando para a menina pra voltar... Só acordo. Eu vou direto tomar meu banho. Vestir minha roupa de fitinidade, gente. Se eu parar pra raciocinar. Pra pensar. Vou ou não vou. Aí eu acabo não indo. Então eu já acordo já no impulso. Já é tipo automático. Entendeu? Não tem tempo pra estar pensando não, tá? Se eu vou, se eu não vou. Eu tenho que ir. Pronto. Pronto. Não gostei desse chocolatado. Tem um gosto forte. Deixa eu tomar. Tô aqui com... Dois encomendas. Acordei com dois encomendas. Já deixei prontinho ontem à noite, gente. Um é uma cesta que a pessoa vai vir buscar aqui. E a outra eu vou entregar. Ó, aqui é uma bolsa. Que eu vou levar. E esse aqui é uma cestinha, sabe? No valor de 45 reais. Vou colocar a foto dela aí na tela, gente. Ela é bem bonitinha. Coisinha simples assim. Bem bonitinha mesmo. Aí o meu aramado tá assim, gente. Na volta eu mostro pra vocês aí como é que ele ficou. Tá faltando cinco minutos pra minha aula começar. E eu ainda tô aqui ainda. Vi agora que eu não deixei a garrafa no congelador. Eu já deixo a garrafinha congelada. Tem água lá, gente. Tem embebedor, copo descartável. Tem lá. Eu gosto de... Vou levar minha garrafa, sabe? Fica mais prático, sei lá. Aí eu coloco gelo nessas garrafas aqui térmicas, menina. Paixão da minha vida agora essas garrafas térmicas. Dá pra colocar só água mesmo, que fica gelada. Mas eu gosto de um gelinho, sabe? Aí eu fico o dia todo. Porque eu tô bebendo mais água ainda. Depois que eu adquiri essas garrafas térmicas, sabe? Eu bebo água toda hora agora. Deixa eu ir, que eu tô atrasadíssima. Vou mostrar um cara pra vocês aqui, ó. Que eu admiro. Ele não para, gente. 1h15 da tarde, gente. Acho que a última vez que eu filmei pra vocês foi quando eu tava comprando aqui, ó. Caranguejo, gente. Nós somos assim aqui em casa. Quando a gente se arma numa comida, só quer comer aquilo. Aí, como a gente gostou daquele dia de comer caranguejo, pronto. É a nossa comida da vez agora. Mas eu não ia. Tava com a menor intenção de comprar caranguejo hoje. Menor mesmo. Só que foi passando aí, né? Foi passando. O cara ficou gritando. Ai, pensei que tava vivo. Me assustei. Aí, o cara ficou gritando na foto, fazendo um monte de oferta e... Falei pra vocês, né? Que um caranguejo por aqui, tava 5 reais a unidade. Ele fez 5 por 10 reais, gente. Eu não pude resistir essa promoção, né? Aí, eu comecei a falar pra vocês, mas eu não poderia filmar ele, né? Jamais. Assim, tá mostrando a pessoa demais, né? Falei só um pedacinho ali sobre ele, né? Pra vocês. Ele é um cara que eu admiro muito, sabe? Assim, porque eu não sei nem o nome pra te falar a verdade. Eu só enxergo ele assim, como vendedor, assim, na rua e tal. Aí, ele trabalha na feira, sabe? Aí, ele vende porco, né? Porco não se vende todo dia, né, gente? Aí, ele vendedor de porco na feira. Aí, quando ele não tá vendendo porco, ele vende peixe. Aí, quando o dia não tá bom pro peixe, também não é todo dia que tá bom pra peixe, né? Tem tempo que tá mais caro e tal. Lá no, digamos assim, o atacadão do peixe, né? Porque não é todo dia que tá com preço bom. Assim como o açaí. Tem dia que o açaí não tá bom de preço, entendeu? Pra revender, essas coisas. Quando o dia que ele trabalha com o vende, entende essas coisas, né? Ai, esse peixe tá me assustando. Aí, ele é assim. Eu admiro ele, que ele é assim, sabe? Aí, quando não tem o peixe, ele pega caranguejo. Aí, quando é caranguejo, ele não fica paradinho que nem os outros vendedores lá na feira. Ele pega o carro de mão. Aí, tem tipo um depósito, assim. É... Tipo um... Um casco de geladeira, ele enche, sabe? E ele sai, assim, sei lá, as ruas, gritando, gritando. E não sei o quê. E faz oferta, e faz promoção. Menino, ele vende tudo. Tudo, tudo que esse homem pega, ele vende. Eu admiro demais aí. Era isso que eu queria falar pra você naquela hora. Aí, eu tô aqui, ó, lavando meus caranguejos. É 1h15 da tarde já. Luísa tá pro curso. Aí, mas... Eu devia adiantar aqui. Teve dois presentes pra montar, gente. Terminando aqui, eu quero colocar logo o caranguejo aqui no fogo. Aí, eu vou montar dois presentinhos. Um é de menina. E o outro é de uma senhora. Deu aí de poucos anos. Aí, eu vou montar aqui. É, tipo um estilo lembrancinha, gente. Pediram no valor de R$25,00. Eu vou ajeitar aqui e ver o que é que eu faço aqui, tá? Aí, já teve aqueles dois de manhã. Vendi um outro já. Que nem mostrei. Mas, vocês tão vendo, né? Que o meu dia... Dia das crianças realmente não é um dia bom, né? Vendi mais embalagem mesmo do que presente. E tinha umas coisinhas aqui e ali, sabe? Solta. Como eu falei pra vocês, né? Que vendia mais solta do que aqueles kits. Pronto. Com o tempo, a gente vai conhecendo nossos... Nossos clientes, né? É importante você pensar atenção nos seus clientes. E é isso, gente. Era isso que eu queria falar. Só assim. Terminamos já de lavar os caranguejos. Vou deixar ele colinhando aqui. Vou correr pra montar esses dois presentes. Correria, gente. Amanhã, eu acho que eu vou gravar melhor pra vocês. Em domingo. Vou ver se a Luísa quer ir tomar um café lá. Com as coisas. E eu gravo um pouco pra vocês. Aí, eu tava aqui organizando. Que eu vou montar um negocinho infantil, né? Que eu falei pra vocês da sexta. Vocês acreditam que é a primeira vez que eu abro essa embalagem do sabonete? E é vermelho, gente. Eu jurava que era rosa. Mas é bem bonitinho, olha. Né? Bem bonito, gente. Eu vou colocar aqui. Eu acho sabonete. É a primeira vez que eu tô abrindo, gente. Eu vou colocar sabonete solto na cestinha, assim. Pra dar, tipo, um volume. Tipo essa aqui, ó. Do bombom. Colocar sabonete, assim. Eu acho que fica mais interessante do que na caixinha. Eu vou testar, gente. Até rasguei aqui a embalagem, ó. Sem querer. E agora eu vou ter que pedir pra Deus me ajudar a vender isso aí. E vou colocar uma lolzinha dessa. Cadê? Só tinha uma. Só tem uma dessa. Tipo, vou colocar assim num kit, numa cestinha. Acho que vai ficar legal, né? Olha a hora que a gente vai almoçar, gente. Três e meia da tarde. Vou comer um baiãozinho, ó. Improvisei um baião. Vou colocar um cheiro verdezinho aqui. Mas aí, não faço questão também. Ficou muito bom, gente. Peguei uma vasilha daquele feijão. Um restinho de arroz de ontem. Que no vlog passado, vocês lembram que eu fiz um estrogonofe aí? Tinha o resto de arroz. Fui de R.O. Aí, peguei uma vasilhinha daquela de feijão. Que tava pronta. Improvisei um baião, assim. E vou comer com caranguejo. Aí, tem uma farofinha. Essas farofinhas prontas. Peguei uma fanta, gente. Tem uma refrigerante que eu gosto nessa vida. Fanta laranja. E é isso. Voilá, meu almoço. Tava fazendo uma faxina aqui, gente. E tava esquecendo de mostrar pra vocês. Ó. Muito sujo no chão, ó. Tô tirando, jogando, limpando. Esse chão. Vou deixar pra limpar amanhã, de manhã. Eu acho. Se me der coragem agora, ainda faz. Eu acho que vai dar nove horas da noite. Aí, eu tô arrumando aqui. Por esses dias, eu quero liberar essas três prateleiras aqui, ó. Pra colocar outros tipos de artigos, sabe? Falei pra vocês no outro vlog que eu tenho coisas guardadas ali que não tem nem onde expor. Aí, eu relutei muito, sabe? Pra colocar pra cá. Queria deixar só a mercadoria aqui. Mas a mercadoria não tá sendo mais o meu forte, sabe? Tá saindo bem devagarzinho. Montar outra vendinha aqui perto. E quando monta outra vendinha, geralmente eles vêm com preço mais barato. Porque eles querem se firmar, sei lá, ganhar freguesia. Sempre vendem mais barato, né? Aí, a venda tá bem fraquinha. Essas coisas de alimento. Aí, eu vou aproveitar pra ampliar logo essa parte aqui mesmo, de presente, essas coisas. Aí, eu tô limpando. Primeiro essa prateleira aqui, mas aí eu quero liberar essa e essa aqui também. Vou deixar só daqui pra cá o alimento. Vou deixar bem pouquinho, só mesmo pra aquela emergência, sabe? Que a pessoa precisa de qualquer coisinha assim. Não vai ser mais o meu forte. Eu tava limpando. Vou colocar essas coisas assim, ó. Coisas aleatórias. Essas bolsinhas de mão. Que não aparece aqui, sabe? Não tá exposto. Testei aqui com uma cestinha, mas eu não quero colocar cestinha desse lado, não. Mas essa daqui, eu acho que não ficou legal esse preto aqui em cima dessa prateleira preta. Não sei. Amanhã eu vou mostrar pra vocês como que vai estar arrumado aqui, tá? Só queria mostrar mesmo. Porque no outro vídeo vocês vão ver já a mercadoria desse lado aqui, né? Essas coisas. E é isso. Queria mostrar. Eu já tava terminando a minha limpeza aqui pra fechar. Aí uma cliente encomendou uma cesta infantil. Essa aqui, gente, ficou no valor de 49 reais, ó. É uma bolsinha. Aquela de... É... Pop-t, né? Pop-t. E uma... Uma paleta de sombra, de maquiagem infantil. E mais uma colônia dessa aqui, ó. Que é da dona Avon. Ela queria a versão rosa aí. Já vendi a cesta rosa. Eu tô montando uma lilás aqui pra ela. Ela foi muito fofinha. Eu falei... Posso montar outra lilás pra ti? Ela monta. Eu confio. Confia no meu gosto, gente. Isso é um troféu pra gente, né? O vento tá ligado aqui, gente. Porque tá quente. Tá aqui minha cesta, gente, ó. Tinha uma tag lilás. Coloquei essa tagzinha lilás. Gelás, gelás, gelás. Ficou bem bonitinho. Não sei não, mano. Mas acho que eu arrasei, hein? Meu próximo passo, gente. Trabalhar com aquele laço bola. Ficar bem... Bem grandão, bonito, sabe? Na cesta. Que valoriza. Mas ficou bonito, hein? Vou mandar foto aqui pra minha cliente. Pra ver se ela gostou. Aí eu tava com esses bombons aqui, gente. Eu falei... Por que esses bombons tão aqui? Acabei de me lembrar que eu tenho que montar uma cesta de guloseimas pra amanhã de manhã cedo. Ai, meu Deus. A velhice me pegando aqui de jeito. Aí essa cliente falou que queria um kitzinho de 25 reais. Mas queria dar guloseima. Aí eu... Nossa, só a cesta lá é 10 reais, né, gente? Ah, caixa do bombom, 15. Aí se eu fosse dar só... Colocar só a... A barrinha ali, é 6 reais que eu vendo. Aí eu fiquei pensando. Resolvi abrir a caixa do bombom e vou fazer aqui. Sabe? Amassei aqui seda. Vou ajeitar aqui e mostro pra vocês. Eu cortei bem a parte de trás aqui, ó. Da caixa. Vou deixar aqui só uma parte pra apoiar a barra, ó. Que eu vou deixar em pé. Aqui atrás. Aqui eu vou rechear de bombons. Coloquei mais uns amendoim. Pra dar o total dos 25 reais. Prontinho, gente. Bem recheado, ó. Finalizei aqui atrás com a barra. Com croquíssimo. Ficou bem recheadinho, ó. E ficou bem bonito aqui também. Pronto, gente. Com a tag. Tá vendo? Como a tag dá um charme. É isso. Já ia encerrar com isso aqui. Mas aí uma cliente mandou mensagem. Que ela quer tufinho, gente. Que eles tufinho de fazer cílio definitivo. Aí vou só aguardar ela aqui. Acho que já é umas 9h40. Já estourei meu horário, gente. Que é 9h que eu fecho aqui. Mas vou aguardar aqui essa cliente. Aproveitar o dia bom, né. Nem todos os dias são assim, não. Bom de venda. Mas é assim. É disso que vive o vendedor. De dias bons e dias não tão bons. Prontinho, gente. Finalmente. Expediente encerrado. Esse daqui é o que a cliente veio atrás. Ai, meu Deus. Senhor Jesus. Obrigado, pai. Amanhã arruma essa baguncinha aqui. Só isso aqui. O resto tá normal. Ah, tá. Daquele kit infantil. Tirei aqui. Olha como eu sou indisciplinada. Gostava ter colocado no lugar, né. Mas eu adoro deixar as coisas fora de lugar. Só vai ficar isso aqui mesmo. É daqui, ó. Ai. E esse é daqui. Deixa eu colocar logo. E é isso. Tiro pra mostrar, mandar foto. E não põe no lugar. Isso aqui é daqui. Ai. Pronto. Já coloquei lá no lugar. Só esse que vai ter que ficar aqui mesmo. Porque ele é lá de cima, gente. Não dou conta. Agora tem que pegar a escada. Então é isso, gente. Agora vou tomar banho. Vou jantar. Pra fechar aqui o escadeado, né. É isso, gente. Vou fechar minhas porteiras aqui. Tomar banho pra descansar. Tô orgulhosa disso aqui, hein. Achei bonitinho. Vou tirar uma foto amanhã de dia. Já vou dar uma oferecida aí. Pra ver se outras pessoas querem. Gostei. Oi, gente. Bom dia. Já tô aqui na área de trás. Estendi um pouquinho de roupa que tinha no tanquinho. Descansei bastante. Meu Deus. Tava cansada da parte da perna, sabe? Porque eu só sei trabalhar em pé, gente. Eu não sei trabalhar sentada. Quem aí é assim também? Tem alguém que é assim? Não sabe fazer nada sentada? Nada, 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 sabe? Não sei cortar nada. Eu peço que eu perco a força nos braços quando eu tô sentada. Então, eu faço tudo em pé. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço em pé. Aí, cansa, né? A parte da perna, né? Nem a coxa, lá embaixo, assim. A parte da... Depois do joelho, sabe? Menina. Mesmo depois do banho, deitei. Estiquei as pernas, bem assim. Ficou pra esse carro latejando, sabe? Aff. Uma fadiga mesmo. Tava fadigadão da minha perna. Mas aí, eu descansei. Menina, tomei açaí. Tentou vendendo churrasquinho aqui perto de casa. Aí, eu comprei um churrasquinho. E comprei açaí. Comprei açaí de noite. Jantei, gente. Estiquei minhas pernoca. Fiquei pouco tempo, assim, vendo televisão. Depois, fui dormir. Descansei bastante. Mas foi um sono só, graças a Deus. Acordei só agora de manhã. Aí, eu e a Luísa vamos tomar um café, bem bom. Pra começar o domingo, bem bom mesmo. Aí, eu aproveitar e fazer uma entrega. Deixa eu mostrar lá de dia, gente, pra vocês. Aquela do chocolate. Foi a primeira vez que eu fiz, assim, na caixa, sabe? Eu gostei. Eu acho que eu vou fazer de novo, gente. Fazer embaixo, pra deixar ali. Aí, já vou aproveitar. Vou tirar uma foto dessa aí, pra oferecer, sabe? Pra ver se a galera gosta. Deixa eu abrir aqui. Só pra mostrar pra vocês. Eu já tô atrasada. Marquei com a lenha lá no café. E já tô... Falta 10 minutos, só. Vou mostrar aqui. Ó, ficou assim, de chocolate. Aí, tem barra, ó. Tem amendoim, tem barra. Aí, aquele apoio, ó. Ficou aqui. Ela segura a barra de chocolate. E essa ficou assim, ó. Da bolsinha. Na volta, eu vou... Esse aqui vai ser o motoqueiro que vai entregar pra mim. Aí, aqui no meu bairro, é 5 reais o valor da entrega. Aí, quando eu voltar, vou liberar pra ele entregar isso aqui pra mim. E esse aqui, como eu vou pra lá, pra perto, eu vou levar pra entregar. Chegamos, gente. Até esqueci de... Não sei o cachorro. Não sei o cachorro. Não sei o cachorro. Chegamos. Eu até esqueci de gravar, olha. Procentinho. É dessa madame aqui. Pagaram e pediram pra eu entregar pra ela aqui. Eu trouxe. Eu trouxe aqui, mano. Ah, eles inventaram agora de colocar tudo num pratinho só, né? Eu boto a minha aqui em cima e boto a coisa aqui. É, mil tem, mas vou, 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 vou ao setor de reclamações. A minha e o outro, tudo dentro, é. Quero conforto. Eu tô pagando. É... Olha, doidice minha. O que foi? O meu cuscuz. E por que estão colocando tudo num prato? Não colocaram o dela num pratinho separado? Ah, por favor. Por favor. Pode o ovinho dela cair fora. Meu ovo cair fora, eu como. Ah, eu sou. Voltamos, gente. Já troquei a blusa. Nem tava tão quente aquela blusa. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu acabei de inventar aqui. Migar assim, ó. A Luísa foi lavar a louça ontem e acabou soltando. Eu acho que era só grudado aqui, gente. Pra mim, isso aqui era, essa xícara era toda... Mas é só grudado, gente. Aqui, ó. Eu me senti em perigo aqui. Já pensou se eu tô com café quente e essa coisa cai? Ela falou que não bateu nada forte assim. Só encostou. Alguma outra coisa encostou aqui. E a alça caiu, olha. Da minha xícara maravilhosa. Que eu mostro todo dia no Instagram. Saiu a coisa aí, né? A gente não pode perder. Se desfaz uma coisa, já faz outra. Aí, o que eu fiz, ó. Já coloquei aqui a minha coisa. Já transformei em um vasinho, ó. Nada se perde. Tudo se transforma por aqui. Casa de pobre é assim, gente, ó. Já vai ser um vasinho aqui da minha... Da minha lojinha. Olha como ficou bonitinho aqui. Pronto. Tenho um vasinho branco de porcelana. Agora eu vou ter que ir atrás. Só tinha a única xícara branca que eu tinha. Então é isso, gente. Acabei de atender uma cliente aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas, né? Eu sempre faço umas comprinhasinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, o fogão até a noite eu deixei aqui um produto agindo, né? E agora eu vou lavar. Aí, o que eu comprei foi isso aqui, gente. Porque tem umas coisas ali, sabe? Umas lixa de unha. Uns produtinhos, aqueles pauzinhos de unha. Umas lixa de unha. Já vou mostrar pra vocês lá, tá? Uns produtinhos assim, complicadinhos de estar arrumando. Eu dei 18 reais nisso aqui. É um material muito bom, né, gente? Eu tenho o meu escorredor daqui da cozinha. É nisso. Só que é só os três. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ele, ó. Ai, maravilhoso esse escorredor. Maravilhoso. Aí eu comprei agora esse daqui, que é pra colocar lá na vendinha, né? É um multi-organizador. Comprei também isso aqui, ó. Que é pra organizar, pra pendurar umas plantas lá. Quero dar uma organizada numa parede lá. Pra... Eu só tenho uma planta de pendurar, que é aquela 11 horas. Que, inclusive, tá feiona. Mas eu quero comprar outras. E comprei... Passei na soja, comprei bife. Que a Luísa quer comer assado. Bife assado. Ela não gosta de gordura em carne. Então eu já comprei o bife. Que é só a carne mesmo, sem gordura. Vou temperar. E vou assar, gente. Vamos comer bife assado. Vou ter que organizar ainda uma churrasqueirinha ali. Que eu tenho. É bem velhinha ela. E é isso. Pior que tem que tá cheia de roupa no quintal, né? Estendida. Eu vou fazer fogo. Oi! Era sobre esses produtos aqui que eu tava falando pra vocês, gente. Daquela embalagem que eu comprei pra organizar. Só tô achando que a parte de trás é muito alta. Mas bora ver como é que vai ficar. Eles ficam assim, ó. Tudo solto, sabe? Eu já quebrei vários copos desse aqui. Porque acaba derrubando e caindo. E lá os dois ficam mais bonitinhos. Mais... Mais arrumadinho, né? Isso aqui, gente, era um kit. Mamãe bebê. Que eu tinha. E a pessoa não quis a embalagem. Quis só o produto mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Nem todo mundo é obrigado a gostar da embalagem e tal. A querer a embalagem, né? Tem gente que quer pagar só pelo produto mesmo. Aí eu retiro assim, ó. Eram dois kits diferentes, né? Eu tinha colocado um sabonete líquido aqui. E um... Umas vasilhinhas de bebê. Vocês aqui, ó. São ótimos pra colocar biscoitinho quando vai sair, né? Só que daí ele pegou o sabonete líquido. E pegou desse outro kit aqui. O lenço umedecido. E levou só os produtos soltos da mamãe bebê. E não quis as outras coisas. Acessórios, nem a embalagem, nada. Quis só o produto. E tá tudo bem. Eu quero é que ele compre. Deixa eu arrumar aqui, gente. Bora ver, ó. Essa aqui... Ó, vou ficar muito aqui pra dentro, ó. Não sei se vai ficar legal. Acho que essa... Mini... De cheirinha aqui, ó. Acho que eu não vou colocar. Vou deixar aí mesmo nessa embalagem. Ah, eu tenho que organizar. Agora que eu me lembrei, tenho que organizar uns brindes aí. Pras clientes. Tá sem brinde, gente. É... Deixa eu ver se esse aqui dá, né? Esse aqui dá legal aqui nesse, ó. E é isso que eu vou organizar aqui, ó. Dois mil anos depois, gente. Dois e quarenta da tarde. Aí eu temperei o bife. Agora eu vou assar. Não, vocês imaginam essa pessoa fazendo fogo. Toda travosa. Diz que não sabia nem fazer fogo mais. Só sabe usar airfryer agora. Hum, pavulagem. Diz que... Mas fixe. Eu venci. Aí eu montei essa mesinha de ferro aqui, ó. A gente vai almoçar fora hoje, viu? A Luísa tá com a Pandora ali um pouquinho. Vou dar um banho na Pandora daqui a pouco. Aí eu vou... Só pegar uma cadeira ali. E a gente vai almoçar fora hoje, gente. Churrasquinho de quatro da tarde. Estamos aqui esperando assar. Não sei se eu ponho mais lá. Sabe que é o suficiente aquilo ali? Aquela quantidade lá? É, só fica tudo pra mim. Tá. Pronto, tá prontinho. Tá um pouquinho passado. Mas tá bom. Eu gosto bem assadinho assim mesmo. O meu vai ser com açaí, né? Que eu sou paraense. E a farinha é farinha d'água mesmo, gente. Não é farinha de tapioca, não. Eu sou paraense, do pé rachado. A gente acabou comendo toda a carne, gente. Começou a chover, olha. E do nada. São uns negócios que nem continuam. A gente veio aqui pra dentro. Tô finalizando aqui a carne. E a dona Luísa já tá na sobremesa aqui, ó. Risadinha dela. Finalizar aqui meu almoço, gente. Dá uma descansada. Prontinho, dona Pandorica. Banhadinha. É, Pandora. Eu tô muito cheirosa. Ai, ai, ai. Vai, 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 da Luísa. Meu shampoozinho. Guarda meu shampoo. Ai, gente. Eu acho que vou tomar um banho agora também. Dá uma descansada. Olha como tá a minha esboia, gente. Tá aquele negócio branquinho. Aff. Chegou tão bonito aqui. Nem é esboia. É, 11 horas, né? Aquele suporte que eu comprei é pra ela. Acho que eu vou colocar aqui. Ou aqui, não sei. Vou escolher o lugar pra ela. Oi, gente. Eu acho que são as 10 pra as 7 da noite. Dei uma boa descansada depois do almoço. Aí agora eu voltei aqui pra Vendinha. Porque uma cliente me encomendou. Falou que quer uma cesta agora. De guloseimas. Mas que quer dar pra professora da filha. Aí eu separei aqui que eu vou montar. Vou colocar aí na tela, tá? A cesta que eu vou montar. Que é uma pelúcia com bombons. Chegou o cliente aqui. Eu nem me lembro o que eu tava falando. Mas eu tava mostrando aqui, né? Eu acho os bombons. São 10 bombons e uma pelúcia, gente. Deixa eu ver. 3, 5, 2, 4, 5. E 3, 2, 5. Aí, deixa eu devolver esse pra cá. Não. Aí vou usar, de tag, vou usar essa vermelhinha aqui pra combinar, né? E olha onde eu tô guardando a minha tag, gente. Eu vou procurar um negocinho de gavetinha pra eu guardar. Aí eu separo por masculina, feminina. E essa aqui é da Vendinha que eu coloco nas... Como é que chama? Nas lembrancinhas de cliente. E vou usar o saco é... O saco é 41 por 52, parece. E é a cesta que eu vou usar, essa decoração. E deixa eu ver o que eu macho. É um laço vermelho também, né? Pra combinar e tal com... Eu sempre combino a seda com o laço. Laço vermelho, seda vermelha. E é isso. Deixa eu montar aqui. Já mostro pra vocês. Eu sempre coloco, gente, no fundinho aqui, ó. Um cartão de identificação, ó. Eu já ganhei cliente assim, gente. Já teve gente pegando o cartão e mandando mensagem. Falando que ganhou uma presente daqui. E se tornou minha cliente. Viu? Marketing aí. Marketing. Marketing. Prontinho, gente. Eu acho bem bonito quando fica grande assim. A parte de cima, assim. O que tá me incomodando é o laço. Eu acho que esse laço tá muito pequeno pra esse tipo de cesta. Mas, no geral, tá bonito. Coloquei a tagzinha aqui no laço. Tá aí, gente. Já fiz a entrega, gente. Tomei um banho. E eu e a Luísa vamos ali dar uma voltinha. Comer um pastel, uma batata frita. Vamos ali no parquinho, que tem um parquinho perto de casa. Daqueles bem, sabe? Bem mequetrefezinhos. Bem quando os brinquedos estão ligados e os parafusos estão balançando. É assim, mais ou menos. A gente vai dar uma olhada lá. Detonando o parque dos outros. Né, Luísa? E é isso, gente. Vou me dividir de vocês. Eu falando que o parque dali é... Vem cá, Luísa. Nunca aparece. A Luísa não quer aparecer. Falando que o parque dali, quando tá funcionando, os parafusos ficam balançando. Muito obrigada, tá? Pela companhia de vocês. Que Deus abençoe. Saiba que por aqui vocês têm uma amiga, tá? Deixa aí os comentários. Eu vou gravar o vídeo de responde aí, tá? Quem fez as perguntinhas pra mim, eu vou gravar um vídeo aí, tá? Respondendo. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Me sinto muito feliz aqui em ter a companhia de vocês. Se é a sua primeira vez, já se inscreve aqui no canal. Tenho certeza que tu vai gostar. Gravei um pouquinho aí da minha rotina, né? Minha rotina é assim, gente. Toda cheia de... De toda hora uma coisa diferente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho